Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje guris era para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez o vídeo é um pouco diferente galera é um supply drop opening só lembrando cara que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez com o meu canal por favor clique aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal rumo a 15 mil inscritos falta menos de 100 então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez por favor se inscreva quero me ajudar demais você ficar por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 gameplays dicas de classe tutoriais de camuflagem live stream supply drops E vamos embora galera vamos aqui no mercado negro vocês podem ver que eu tenho 110 chaves galera eu vou abrir 100 então vai ser 10 aqui que a gente vai abrir pelo que eu vi aí tinha 3 variedades tinha conteúdo raro legendário o comum e o epic acho que é não sei vamos ver o que a gente consegue arrumar eu vou abrir só 10 tá galera vou deixar 10 guardado vamos abrir sempre de 100 em 100 já vamos abrir o nosso primeiro aqui Para ver o que que a gente vai ganhar agulizada comum comum é por enquanto não veio nada de bom Beleza vamos lá para mais um Vamos lá vamos lá raro vamos raro velho aí boa lendário O que que é isso aqui velho carregadores rápidos depois a gente dá uma olhada aí para ver como é que fica essa parada vamos para o próximo já então Vamos lá velho já tem alguns outros youtubers fazendo boa Alguns outros youtubers fazendo mas eu quero fazer também essa aqui foi uma camuflagem rara beleza Eu abri 2 já desse de 30 não veio nada galera De 10 aqui tá mais negócio velho Vamos lá mais um lendário vai Ó veio uma camuflagem beleza veio duas camuflagens beleza Beleza vamos lá para o próximo Galera vale muito seu like cara tá muito difícil de conseguir esses essas paradinhas aqui Tem que jogar bastante para conseguir 100 Vamos lá velho Vamos lá velho vamos lá velho Ó veio um raro Cara isso é muito legal não é Isso é muito legal não é Vamos lá para mais um Vamos ó Essa camuflagem é bonita essa vermelha aqui Inferno Vamos lá galera falta mais 3 velho Ó epic boa moleque Isso é louco gelo Depois a gente vai ver qual é que é velho Tem mais dois vamos lá velho Vamos velho vamos 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 Ó boa lendário Shiva A Shiva não tem as coisas liberadas não vai dar para nós ver Vamos lá para o último aqui supply drop Vamos fechar com chave de ouro Vamos lá vem um lendário 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 Raro Beleza gurizada Vou deixar aqueles 10 guardados para o próximo vídeo beleza Espero que vocês tenham gostado do videozinho mais curtinho mesmo Se vocês gostaram já sabe deixa aquele like O favorito para ajudar a negociação do vídeo e do canal E me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo Caso você não seja inscrito por favor clique aqui embaixo no botão inscrever-se Você vai estar ajudando demais E também ficará por diante todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês beleza Então vamos ver o que a gente liberou aqui Eu me lembro que a gente liberado uma parada para a CUDA O que que era eu não me lembro Era carregadores rápidos Porra não muda nada velho Caralho só muda um negocinho ali ó Isso é louco O interessante é as camuflagens né Deixa eu ver se liberou alguma camuflagem aqui Para a CUDA não Tinha liberado Para as pistolas né mano As pistolas tinham liberado Vamos ver se para essa aqui liberou alguma coisa Camuflagem Mercado Negro Liberou Esta daqui Bacaninha Olha essa aqui é bonita hein Acho que liberou para outra pistola também Vamos dar uma olhada Liberou alguma coisa para essa aqui Aí ó liberou Ah essa verde que eu já tinha liberado para outra arma Então era isso gurizada Se vocês gostar Deixa o like aí para fortalecer E eu vou me despedindo por aqui galera Valeu Falou E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret I'll take you on a ride 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 Tchau, tchau.